Desembarcamos aqui na rodoviária de Rurópolis. Aqui ó, aqui a lanchonete. Aqui a agência, ó. Cotate. Outra agência de passagem, Quaresma. Ó. Rodoviária de Rurópolis. Aqui tá minhas coisas, aqui ó. Chegamos a Gorinha aqui. Desembarquei faz uns 10 minutos. Vou colocar o celular pra carregar ali. Depois que carregar, eu vou mostrar um pouco a cidade aqui pra vocês. Beleza? Aqui é a parte da frente da rodoviária. Agência da Ouro e Prato ali. Viopex. Aqui é um serviço de entregas e encomendas da Ouro e Prato. E ali tá os ônibus. Aqui é em frente à rodoviária de Rurópolis. Aqui é uma pracinha, ó. Bem em frente à rodoviária é uma pracinha. Já coloquei minhas coisas pra cá. Eu acho que eu vou passar mais ou menos entre dois a três dias aqui. Tô tirando pra Santarém. Fui ver até ali na agência Ouro e Prato. Tem vários horários. Tem uma da manhã, 1.045. Tem as 12 horas. Tem as 2 horas da tarde. R$60,00 a passagem. Viemos da cidade de Placas. Foram quase 100km. 100km aí rodado. É 2 horas e uma fração. Quase 3 horas de viagem. E aqui eu vou mostrar um pouco da cidade aqui pra vocês. Tô cansado pra caramba, velho. Cansado, ó. Vou tomar um banho. Vou já procurar um almoço ali. E vou mostrar aqui um pouco aqui pra vocês. Cidade de Rurópolis, Pará. Fica na Transamazônica. E sentindo que vai pra Santarém. Fica na Transamazônica. Já estamos aqui na avenida principal da cidade de Rurópolis. As lojas aí, ó. Ali é um hotel. Hotel Transamazônica, ó. Barbearia Popular. Tudo é as lojas aqui. Vamos seguir em frente. É uma praça. Aqui, ó. Olha o que tem aqui, galera. A bandeira dos estados. Amazonas. Distrito Federal. Bahia. Maranhão. Acre. Minas Gerais. Paraíba. Esse aqui, São Paulo. Espírito Santo. Goiás. Mato Grosso do Sul. Tá até apagado as letras. Paraná. Tocantins. E Pará. E assim vai, ó. Rio de Janeiro. Tem Paraíba. Tem tudo aqui, ó. Todas as placas dos estados. Aqui na praça. Falta três estados desses aí pra me fechar o Brasilzão. Três estados. Você acertar, eu te dou um presente. Pinto um quadro pra você. Deixa aí nos comentários. Qual é o estado que eu respondo. Ó. Aqui é a loja. Tudo em volta da pracinha aqui, ó. Ali é a lotérica. Lotérica lotado. Olha como tá a lotérica. Atacadão Nogueira. Funerária Floralpax. Olha a lotérica aí, pessoal. Como é que tá? Muita gente. Muita gente. Pessoal, tudo esperando aí o atendimento. Estamos aqui na Avenida Principal. Farmácia do Trabalhador ali do lado. Panificadora Tropical. Ali é um quiosque de Guaraná. Praça tá em reforma. Olha aí. Galileu Eletro. B.J.D. Alves. Ó. Ali é o Banco da Amazônia. Smart. Céu. Ó o Banco da Amazônia aí. Vamos ver o que é isso aqui. Esse prédio azul. Ah, eu acho que é a UPA. É a UPA daqui da cidade. Emergência, ó. Bioclin. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Rematec. Pará. Conselho Tutelar. Aqui é o Conselho Tutelar de Rurópolis, Pará. Fica ainda aqui na Avenida Principal. A praça onde a gente passou. Tá mais ali adiante. O que será aquilo ali? Será que é uma casa? Uma instituição? Não, não. Ali é a... CEPLAC. Ministério da Agricultura. Ó. CEPLAC. Ministério da Agricultura. Ali é a Ronda. Do outro lado tem duas lojas da Ronda. Ó lá. É a Ronda. Ronda Motos. Hoje o nosso rolê vai ser por aqui. Pelo centro da cidade de Rurópolis. Vou ver se eu arrumo um ponto pra eu pintar meus quadros, né? Ganhar meu dinheiro. Um ponto bem estratégico. E hoje eu quero vender bem. Passar uns dois, três dias aqui e seguir pra Santarém. Aqui é uma outra pracinha que já fica no final da avenida. Ali é uma igreja. Uma igreja católica. Ó. Uma igreja católica mesmo, ó. Isso já é em outra pracinha aqui. Já fica no final da avenida. Aí do outro lado tudo é loja, ó. Tudo é em volta. Da igreja, ó. Ali é a igreja. Ali já é outra avenida. É centro também. Agora vamos subir por essa avenida aqui. Ó. Vamos subir agora por essa avenida. O Irapuru. Produtos da Amazônia. Vamos lá. E eu puxando a mala aqui. Primeiro é uma caixa d'água. Aqui é uma autoescola objetiva. Aqui o carro do aprendizado, ó. Aprendizagem. Em frente à autoescola objetiva. Continuamos seguindo aqui no centro. Aqui na avenida. Desse lado de cá, pessoal. Daí é loja. Muita loja. E aqui já estamos subindo na outra avenida. Ali é um posto de gasolina. Galera aqui nas avenidas. Uns fazendo compra, outros trabalhando. Móveis Fragoso. Ó. A loja aí. Móveis Fragoso. Agricultor. Aí é a loja São Paulo. Top 10. Lojas Gazin. Continuação aqui no centro ainda. Aqui é a loja Americana da cidade. Lojas Americana. E aqui lojas Renovar. Móveis e elétricos. Bem perto aqui da rodoviária. Max Magazine. Amazônia e embalagens. Meca Magazine. Tá na avenida principal. Ali é a quadra esportiva da praça. Isso já fica do outro lado. Bezinha Modas. Nome da loja. Armarinha e papelaria Leitice. Xerox. Tudo é a loja ainda aqui galera. Agora a gente passou pelas bandeiras dos estados. Do outro lado. E é no chão. E agora é ali ó. É em cima nos portes ó. Olha aí. Tudo é a bandeira dos estados. Na praça. Só que já é do outro lado. Aqui. Outro prédio verde. Ali é um quiosquezinho. Santana. Nome da loja. Santana Agropecuária. Aqui. Analia as confecções. Ainda estamos na avenida principal. A segunda avenida principal da cidade. E ali é o letreiro da cidade. Eu amo Rurópolis. Olha aí o letreiro da cidade. Eu amo Rurópolis. Fica no meio da praça. Bem no meio da praça. Centrão da cidade. Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro da praça. Ali é um coreto. Coreto da Ivete. Por dentro da praça agora. Bonita essa pracinha aqui ó. Ali é uma quadra. Bem limpinha. Organizada. A prefeitura eu creio que cuida bastante. Vamos passar por esse outro lado aqui. Olha as gramas aí ó. Bem novinha. Ali é os quiosques né. Os lanches. É uma praça de alimentação. Com certeza só funciona à noite. Ali é os pula-pula. Pra as crianças brincar. Se divertir. Ó. Aí do outro lado. Já aqui pessoal. É por dentro da praça. Dá até pra mim vir. À noite aqui. Pintar meus quadros. Eu já passei por aqui. Por essa cidade faz anos. Faz anos. Anos. Tá muito modificada. A Rurópolis. Ó. Aqui é os lanches né. Pela parte da frente. E aqui vamos voltar pra aquela avenida principal. Onde a gente passou. Ó. Aqui já a parte de dentro. Das bandeiras dos estados aqui ó. A gente foi do lado de lá. Agora é do lado daqui ó. Roraima. Rio Grande do Sul. Alagoas. Ali Sergipe. É. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou. Curta. Comenta. Fortaleça no like aí. Compartilha. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Eu me chamo Daniel Wagner. Aqui no canal. Você vai ver artes. Aventura. Viagens. Que seja muito bem-vindo. É isso aí. Então. Te encontro no próximo vídeo. Gratidão pela audiência. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho